Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 14 de março. Uma análise dos impactos do reajuste da gasolina e do óleo diesel no bolso dos consumidores e as mudanças na tributação do ICMS dos combustíveis. Conheça uma experiência que une agricultura e ecologia na zona rural de Porto Alegre. Os eventos preparatórios para a noite dos museus que movimentam o mês de março na capital gaúcha. E os destaques da Agenda Cultural para esta semana. A disparada no preço do petróleo potencializada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia gerou um efeito cascata no valor dos combustíveis. Para o consumidor aqui no Brasil, o reajuste nas refinarias foi de quase 25% para o diesel e quase 19% para a gasolina. E na esteira desses aumentos aparecem outros, como o gás de cozinha, a passagem de avião, aplicativos de viagem, entre outros. Nós vamos avaliar a extensão dessas elevações com o economista Pedro César Fonseca. Professor, então a gente, hoje mesmo, já pode ver que o botilão de gasto está custando R$ 130, um aumento muito alto. O que a gente pode esperar de reflexos desse reajuste dos combustíveis para a economia do Brasil? Bem-vindo ao Redação TVE. Realmente, o aumento é muito grande e o mais preocupante é que ele vem em cima de uma inflação que já vinha ascendente. Por primeira vez, depois de muitos anos, a inflação chegou a mais de 10%. E há o problema ainda da questão energética no país, da crise hídrica e a seca, que já vinha aumentando muito o preço dos alimentos. Então, a isso se soma esse problema dos combustíveis, que aí nós temos que analisar de dois lados. Um é o impacto imediato que tem, como o aumento da gasolina, que sozinha tem um peso de 6% com o item em determinados índices de inflação. Agora, há o efeito indireto, porque no caso do diesel, ele vai se refletir daqui de um a três meses aproximadamente, porque ele entra no custo de produção e no custo dos transportes. Então, há alguns itens que o aumento é imediato, como gasolina, gaso de cozinha, e há outros que vão aparecer ao longo do tempo. Então, nós vamos ter que conviver mais tempo com essa escalada inflacionária. E já vê essa sensação de perda do valor, do dinheiro. Isso deve ser ainda mais forte nos próximos dias, levando em consideração que, inclusive, esse conflito entre Rússia e Ucrânia permanece, ele segue? Sim, isso vai depender de quanto vai ser repassado para o consumidor e, de outro lado, qual é que vai ser o impacto nos outros preços, que ainda não se sabe. Por exemplo, nos táxis, em Uber, quanto vai ser nos fretes. Então, há uma tendência desse aumento se generalizar, se espraiar para outros setores da economia, mas ainda não se tem, a não ser sobre algumas hipóteses, qual é que vai ser exatamente esse efeito. Agora, é inescapável que algum efeito vai ter, principalmente nos preços dos alimentos, que são muito impactados pelos transportes, mas também outros. Se contar que março, também é um mês, fevereiro, março, é um mês que vários preços escolares, como se diz, vinculados à volta do ano letivo, também sobem. Então, também se somou esse problema dessa sazonalidade dos meses de fevereiro, março. E que medidas, pensando nessa semana, inclusive que a gente está na Semana do Consumidor, amanhã é o Dia do Consumidor, que medidas que a população pode tomar para tentar minimizar um pouco o impacto dessa situação que o senhor menciona, com tantos desdobramentos? Para o consumidor, o que ele pode fazer é poupar determinados itens, substituir alguns alimentos por outros. Mas não é fácil quando o aumento engloba generalizadamente vários preços. O que vários governos no mundo têm feito são coisas diferentes. Alguns diminuem impostos sobre combustíveis, para tentar temporariamente, pelo menos, diminuir o impacto dos preços. Outros subsidiam diretamente o consumidor, como aqui está se fazendo com a ampliação do Vale Gás. E outros diretamente ao produtor e aos fretes. Então, as saídas, elas são todas, vamos dizer, são saídas temporárias, porque saída muito permanente é difícil, até porque não se sabe quanto tempo vai durar a guerra e quanto tempo vai ser sustentado esse aumento de preços. A pior hipótese, nesse momento, que foi cogitada, seria congelamento de preços. Porque o congelamento poderia ocasionar um subproduto, uma medida pior, que seria o desaparecimento desses produtos no mercado. E isso daria um problema muito maior para a economia no curto prazo. Então, assim, para o consumidor não é tão fácil, mas a saída que tem é tentar administrar esses aumentos, que, de certa forma, os consumidores já estão acostumados, porque eles vinham, assim, com a seca e também com o aumento de energia elétrica. Tentar cortar ainda mais, né, economista Pedro César Fonseca. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Vamos aguardar aí os próximos dias para ver essa situação se atualizando aí. Muito obrigada e uma boa semana. Obrigado. E em comemoração ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a Defensoria Pública do Estado realiza amanhã um grande mutirão de atendimentos no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre. O ônibus na instituição vai ficar estacionado no local das nove da manhã às seis da tarde. Quem procurar o serviço poderá obter orientações jurídicas, tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor e encaminhar o ajuizamento de ações. E chegou a hora de atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul fornecidos pela Secretaria da Saúde. São pouco mais de 2.217.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 38.720 pessoas morreram por causa da doença. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 744 novos casos. Passa de 20.700 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.157.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 60%. Porto Alegre é a segunda capital brasileira com maior área rural. Perde apenas para Palmas, no Tocantins. Pois você vai conhecer agora um pouco da história de uma associação que certifica a prática da agroecologia na cidade. Sítio do Tio Juca, extremo sul de Porto Alegre. Em apenas um hectare de terra, seu Eliseu, o Tio Juca, planta de tudo. Alface, berinjela, feijão de vagem. No pomar, dezenas de espécies frutíferas que se adaptaram ao solo mais úmido. Da acerola à atmoia, essa fruta semelhante à fruta do conde. O agricultor começou a preparar essa área com esse objetivo. Mostrar a diversidade de frutos nativos e importados. Há 20 anos, plantou o pé de tâmara. Na época, alguém lembrou do ditado árabe. Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras demoram até 70 anos para produzir frutos. Se é verdade, eu estou ganhando 50 já. Porque eu estou esperando 70. Tu já me disse que dá em 20. 50 já foi embora. Aos 78 anos, bom humor e conversa fácil. Segundo ele, enquanto viver, não haverá plaquinhas com o nome de cada planta. Mas para que os outros se localizem, há um mapa. Tudo ali, descrito. Figura conhecida já concedeu muitas entrevistas. Algumas estão fixadas num cantinho da casa. Toda a produção do sítio é orgânica. Trabalho que ele faz sozinho. É um conhecido produtor de hibisco. O fruto vermelho que tem sido cada vez mais valorizado. Aqui no sítio, o tio Juca cultiva o hibisco há mais de 15 anos. A safra começa agora. E ele vende o produto in natura. Mas para além do chá, né, tio Juca? Para o que o pessoal está usando hoje? E o fruto do hibisco? O que é esse vermelho que o senhor está na mão? Quando surgiu aqui há 15 anos atrás, se falava que era chá. Aí, chá, e vai chá para lá, e chá, e tinha que explicar para que era o chá, né? Aí, foi evoluindo. Hoje, pouca gente fala em chá. Ele é mais consumido hoje para alimentação. Usado na salada, uso no kombucha, uso para fazer drink, conserva. Os japoneses usam muito na conserva. Então, cada lugar tem uma maneira de trabalhar com o hibisco. E eu sempre gostei do hibisco, porque ele é uma planta bastante rústica, né? Que ela dá durante o verão. Não está nem ligando se está chovendo ou não está chovendo. Se chover, é melhor, né? Mas só tem um problema. Vai até quando vir o frio. Quando chegar o frio, se o frio antecipar, as frentes frias, a encerração, aí está tudo perdido. Mas no momento mais forte do verão, a gente está sempre... É o que salva a lavoura. A lavoura se salva pelos hibiscos. A produção do sítio é comercializada todo sábado na Feira do Bom Fim, onde encontra, conforme gosta de dizer, a razão do trabalho. Os clientes. Tio Juca é o primeiro agricultor agroecológico de Porto Alegre certificado pela RAMA, Associação de Agroecologia Metropolitana, que faz a certificação da produção orgânica desde 2016, quando foi credenciada como organismo participativo de avaliação no Ministério da Saúde. A associação completou 10 anos recentemente. Tem mais de 100 associados. 62 têm a certificação orgânica. Juca é o primeiro, é o ícone da nossa associação, da nossa certificadora. E hoje não é aqui em Porto Alegre, não é no Estado, não é no Brasil, é no mundo inteiro. A questão do não uso de agrotóxico, de veneno, de químico. Então eu acho que a produção orgânica, ela traz e agrega hoje. E a gente tem alguns projetos aqui em Porto Alegre. Projeto não, né? Hoje já nós temos até 2032 o não uso de agrotóxico em Porto Alegre. Retornou à área rural de Porto Alegre, né? Eu estou falando sobre Porto Alegre porque a RAMA é metropolitana, são oito municípios. Mas isso aí nos deixa bem claro, nos deixa bem claro que a preservação do meio ambiente, ela só vai vir com esse trabalho, né? Com essa consciência, eu acho que eu diria consciência da nossa comunidade, né? Inclusive o pequeno produtor hoje é o que mais preserva isso. Sigo a minha meta, a minha vontade, que eu acho que quando a gente tem vontade, condições e tem saúde, é muito bom trabalhar. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e agenda cultural para esta semana. Neste momento, aqui em Porto Alegre, faz 21 graus. Voltamos com as informações do tempo. A semana começa com temperaturas mais amenas e o clima instável continua predominando em todas as regiões do Estado nesta terça-feira. Vamos conferir no mapa. Na terça-feira, pouca coisa muda no tempo do Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, o dia será nublado com a ocorrência de garoas. Pancadas mais fortes podem ocorrer na divisa com Santa Catarina. Apenas na campanha, fronteira oeste e sul, o tempo fica mais aberto. As temperaturas continuam com o mesmo comportamento dos últimos dias, com as máximas não passando dos 27 graus. Porto Alegre tem um dia nublado, com chuviscos e temperatura variando entre 20 e 26 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do Estado, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 26. E na campanha, em Dom Pedrito, os termômetros oscilam entre 13 e 26 graus. E atenção, os expositores que quiserem participar da Feira da Estação, que acontece em Canela, no mês de abril, podem se inscrever até amanhã, dia 15 de março. O evento, na sua edição especial de Páscoa, ocorre nos dias 9, 15 e 16 de abril, na Rua Coberta de Canela. A Feira da Estação foi criada para estimular a participação da comunidade e fomentar o turismo na cidade serrana, viabilizando a exposição e a comercialização de produtos locais. Podem participar artistas visuais, artesãos e microempresas com documentação em dia. Mais informações podem ser encontradas no site www.estaçãocanela.com.br. A entrada no evento é gratuita. Confira agora as atrações culturais dessa semana, começando por um evento no litoral norte do estado. O Cine Clube de Torres reabre as portas após quase dois anos de pandemia para a programação presencial. E o filme vai ser exibido daqui a pouco, às 8 da noite, no Museu Histórico do município do litoral norte. É o brasileiro Pacarrete, premiado no Festival de Cinema de Gramado. O endereço aparece na sua tela e a entrada é gratuita. Vai com a minha calçada! Pacarrete está falando. Outro evento da sétima arte acontece em Porto Alegre. A Sala Redenção, no campus central da URGS, exibe nesta semana filmes de diretoras da Alemanha. São documentários produzidos com outros países, como o Japão, e obras ficcionais baseadas em episódios históricos. Horários e outras informações no site que aparece no seu vídeo. Em alusão ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o sarau elétrico vai ser Sarau Guerra e Paz, no Bar Ocidente, no bairro Bonfim, na capital, terça-feira, às 9 da noite. A atração musical fica por conta da cantora Esmalha. Os ingressos antecipados baixaram de R$ 40 para R$ 30 e podem ser adquiridos pelo Pix, que aparece no seu vídeo. Qual o papel das instituições culturais após a pandemia? O ciclo de debates do Instituto Lingue, na região norte da capital, vai reunir gestores do setor para discutir as perspectivas após o encerramento do período da crise sanitária. O primeiro deles acontece na quarta-feira, às 7 da noite. As palestras são abertas ao público. A banda CPM 22 comemora 25 anos de carreira no Bar Opinião na próxima quinta-feira, às 9 da noite. A Casa Noturna fica no bairro Está de Baixa, em Porto Alegre. O show de rock tem classificação para maiores de 18 anos. Outras informações na rede social que aparece na sua tela. Um dos eventos culturais mais populares da história recente de Porto Alegre está de volta. É a Noite dos Museus, que acontece em 21 de maio. Depois da pandemia, que desafiou o formato do evento, ele volta cheio de novidades. A programação preparatória começou neste mês, em quem nos conta mais detalhes é o jornalista Roger Lerina, integrante do Conselho Artístico do Noite dos Museus. Lerina, então conta para a gente, uma das novidades desse ano é transformar aquela experiência presencial, que todo mundo curtiu muito, em uma experiência que se desdobra. Tem um instituto, tem um portal também. Conta para a gente como é que foi toda essa reformulação e essa nova forma que ele se apresenta à Noite dos Museus. Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Fernanda. É uma alegria estar aqui falando para quem nos assiste na TVE. Pois é isso mesmo, nós estamos nos readaptando a esse momento, com um desafio que se apresentou para todo mundo no planeta, em função da pandemia. Nós, na edição de 2019, que foi a última edição, Fernanda, presencial, que nós tivemos do Noite dos Museus, que ocorre em Porto Alegre desde 2016, nós reunimos cerca de 105 mil pessoas na noite visitando museus e centros culturais. Isso é um recorde e um evento belíssimo. em 2020, deparamos com a pandemia, fizemos uma... não quisemos abrir mão do Noite dos Museus, fizemos uma transmissão online pela internet com atrações dentro dos museus, sem público presencial, uma transmissão de oito horas de duração também, um número recorde. e no ano passado a gente achou melhor deixar passar a questão da pandemia para voltarmos em 2022. E, como tu bem lembraste, estamos com novidades. A gente está com essa programação do Lingue Aquece Noite dos Museus, uma parceria do Instituto Noite dos Museus, que foi criado para tentar dar... estender por mais tempo esse evento, que é muito querido à comunidade de Porto Alegre desde a primeira edição, mas muita gente se ressente que é apenas uma noite. Então a gente quer que ele tenha uma presença mais constante na comunidade aqui de Porto Alegre. Então criou-se o Instituto Noite dos Museus e chamamos, a cada edição a gente costuma chamar um ou dois centros culturais museus a mais para se juntar ao grupo de instituições parceiras. Nesse ano, uma das instituições que entra no nosso rol é o Instituto Lingue. E fizemos essa parceria também com essa intenção de estender o Noite dos Museus. Como eu falei, as pessoas ficam até frustradas que é apenas uma noite, então vamos fazer uma programação já de aquece, de preparatória para o Noite dos Museus. Então estamos já, desde o dia 5 de março, com uma série de atrações que vão se estender até as vésperas lá do Noite dos Museus, que é 21 de maio, no Instituto Lingue. É música, tem artes visuais, tem performance, tem literatura. E como sempre, Fernanda, tudo gratuito. Noite dos Museus, as atrações são sempre gratuitas. Nós conseguimos manter essa gratuidade também no Lingue Aquece Noite dos Museus lá com o Instituto Lingue. A gente está vendo imagens de edições anteriores, Roger, e realmente que bacana a gente ter um evento que uma noite não dá conta de a gente visitar, acompanhar todas as atrações. Que bacana que ele pode se desdobrar. E destaca para a gente alguns eventos que vão acontecer nos próximos dias, que o pessoal possa conferir, já fica com aquela vontade de participar. Certo. Bom, a Noite dos Museus, propriamente dita, que vai ser no dia 21 de maio, como já notificaste, vai reunir em 2022 cerca de 20... Nós teremos de 20 a 21 espaços recebendo atrações de música, de literatura, de artes visuais, dança, teatro, entre museus, instituições culturais e palcos especiais que vão ser criados, então, para esse 21 de maio. Mas a gente já está, já falamos aqui com essa programação prévia. No dia 21, a nossa grade de atrações ainda está sendo fechada, sendo feitos os convites, e o Noite dos Museus, no dia 21 de maio, vai se realizar entre 19 horas e 1 da manhã. Então, as instituições culturais parceiras, como eu disse, cerca de 20, vão estar abertas gratuitamente nesse horário. Mas agora, no Instituto Lingue, também gratuitamente, as pessoas podem se inscrever e conferir a programação que a gente montou no site do Instituto Lingue, que é www.institutolingue.org.br. As atrações são todas gratuitas, mas as pessoas têm que se inscrever até por uma questão de número, de vagas, para garantir o seu lugar. A gente vai ter, agora, nos próximos dias, a partir de amanhã, já foi noticiado aqui, eu vi entre as atrações que vocês destacaram, tem essa série de encontros, o Museu Depois. Nós estamos convidando gestores e curadores de instituições culturais do Brasil inteiro, aqui de Porto Alegre e de outras cidades do país, para falarem sobre esse período da pandemia e o que vem, especialmente o que vem depois, os desafios para essas instituições. Então, nós teremos já, na quarta-feira, o Eduardo Saron, que é o diretor do Itaú Cultural, talvez seja a instituição cultural mais ativa e dinâmica do Brasil atualmente, ou pelo menos uma das mais, o Bruno Assami, que é da Unibis Cultural também, lá de São Paulo, é uma grande referência, e a Laura Kogo, que é coordenadora da programação do Instituto Lingue. Eu vou estar fazendo essa mediação. Mas a gente tem ainda, ainda nessa semana, na sexta-feira, teremos um espetáculo que reúne videodança e dança presencial na galeria vazia do Instituto Lingue, chamado Cross Cap. Nós teremos ainda, entre as atrações musicais programadas para final de março, abril e começo de maio, lá no Instituto Lingue, a Pretana, que é uma cantora, compositora, muito ligada à poesia de rua. Ela fez parte do Islã das Minas, que também vai estar participando dessa programação do Acaste Noite dos Museus, ministrando três workshops abertos para o público de Islã, de poesia falada, e que as integrantes, cinco integrantes dela, vão dar esses workshops, três turmas, para formar, incentivar novos Islãs aqui de Porto Alegre. Isso só nessa semana, né, Rod? Só nessa semana. Então, é muita coisa, né? Então, está bem variado, tem para todos os gostos e lembrando que é uma preparação para esse aí tão esperado 21 de maio, em que a gente vai poder se reunir e aproveitar a Noite dos Museus. Muito obrigada, viu, Roger Lerina, que é integrante do Conselho Artístico do Noite dos Museus, um jornalista querido colega. Obrigada pela entrevista e sucesso aí na programação preparatória e a gente vai seguir aqui noticiando até chegar o dia aí da Noite dos Museus. Obrigadão. Que bom. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Boa noite. E a gente encerra a redação de hoje no Clima da Noite dos Museus, com um trecho da apresentação do Rás Vicente e do Ronaldo Pereira. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide. raidor JESSE e se cuide. Amém. Amém. Amém.